Muito bem, comandante Paulo, comandante Paulo, essa boca santa, todas as vezes o senhor acertou o resultado, acertou tudo, hein? Eu quero ver como é que é hoje o nosso comandante Paulo falando sobre Brasil e Itália. Vamos lá, Paulo. Luciano, 3 a 0. Tá de bolão, tá de palpite, coração, 3 a 0 e não falha hoje, Luciano. 3 a 0 e não falha hoje. Olha a temperatura aí, a umidade relativa do ar, pressão que eu vou dar daqui também, comandante. 48% eu vou de umidade relativa do ar, 1.020, a pressão atmosférica, 25 graus de temperatura. Além de São Paulo, parece que o Brasil inteiro, com tempo bom, sol, temperatura média em torno de 27 graus. Muito bem, aqui nesse instante estamos com umidade relativa do ar de 52%. Temperatura de 29 graus. Coisa brava, hein? E não tem vento nenhum, viu, amigo? Tem lá, deve ter um, na biruta alguma coisinha. A bandeira dos Estados Unidos está arreada, bem à nossa frente. Parado, parado, parado. Eu acho que é o dia mais quente das partidas todas que nós tivemos a chance de relatar aqui da posição. Aquele jogo argentino e Romênia estava quente, mas não estaria tão quente assim. E tem outro detalhe, eu acho que hoje vamos ter a temperatura recorde aqui em Los Angeles. Até agora do verão. Pelo menos era essa a indicação do homem do tempo aqui, Paulo. Aliás, falar helicóptero. A gente fica muito feliz, já toca muito nesse assunto da bandeira antes de ter o helicóptero de Pascoal. Porque aqui tudo é helicóptero. Dirigível e helicóptero. Só que o helicóptero hoje está sendo muito mais preferido do que o dirigível. Até a ABC, que sempre usa o dirigível, já começou a usar o helicóptero. Então, realmente, estamos aí no primeiro mundo, comandante. Luciano, você implementou isso aqui em São Paulo, na TV Bandeirantes. E o helicóptero realmente é melhor em função da mobilidade. O dirigível dá aquela sensação, daquela imagem parada, estática. E o helicóptero, com a mobilidade, vai andando atrás da notícia. Por exemplo, você estava chamando a Paulista, eu estava com a Paulista. Retornei ao Anhangabaú, passeamos por São Paulo inteiro, com todas as ruas pintadas. Na Zona Leste, ali no setor de Sumaré, um senhor pintou a casa de verde e amarelo. O Jockey Club cancelou, antecipou a reunião de hoje para sexta-feira. E a polícia militar colocou 22 mil homens na rua. Pintou a casa de verde e amarelo, comandante? Verde e amarelo. E teve o detalhe, o portão da garagem ele foi de azul. Aliás, o nosso diretor de TV aqui deu um take na bandeira dos Estados Unidos. Ela não mexe. Não tem vento nenhum. Quando não tem vento nenhum, comandante, essa temperatura aí de 30 graus, com essa umidade, é sol para rachar mamona, né? É, o Moraci vai ter que torcer muito, que é de rachar mamona mesmo. É uma sensação de abafo muito grande. Olha aí, olha a bandeira, olha. Dá uma olhada só, tá praticamente parada. Você tá vendo a bandeira aí, Paulo? Tá vendo a bandeira, sim, Luciano. Nós estamos com a bandeira do Brasil aqui também, no centro da cidade. E a nossa tá tremulando, tremulando. Tá vendo de oito nós, aproximadamente, São Paulo, com alguma turbulência.